O vereador de Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado do Pará, Benedito Costa de Araújo Neto, sofreu um atentado no início da tarde deste último sábado, dia 29, em frente ao seu estabelecimento comercial, localizado no centro da cidade do Piriá. Informações preliminares dão conta de que dois indivíduos em uma motocicleta, modelo e placas ainda não identificados, chegaram armados e atiraram contra o vereador que se encontrava sentado com uma outra pessoa. Foram três tentativas, sendo que a arma não disparou ou, como dizem, negou fogo duas vezes. Desta forma, não conseguindo atingir o alvo, que escapou por milagre, chegando até perseguir o miliante que fugiu com comparsa na motocicleta. A polícia local, com apoio do contingente de municípios vizinhos, está intensificando buscas na tentativa de prender os indivíduos que não estavam encapuzados. Com informações de Leones Bastos, TV Piriá Web, J. Oliveira, para o Oren News TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho